Aquela sua roupa branquinha manchou ou amarelou? Tudo bem, Vanish te ajuda! Jogue água quente numa macia, mas cuidado pra não se queimar, viu? Coloque um copinho inteiro de Vanish Gold Crystal White. Deixe de molho e vai curtir seu dia. Seis horas depois. Aí você lava junto das outras roupas com sabão e mais um copinho de Vanish. Viu só? Vanish deixou branquinho. Confie no rosa, esqueça as manchas.